Música Nossa, Fergode, acabei de ver o Fergode, acredita? Acabei de ver o Fergode, é? Né Fergode? Acabei de te ver É, já é bom, né? Fergode, que fala Acabou de se ver Nem queria falar o que que ele fez Nem queria falar Nem vou falar também É o seguinte, se você tivesse que escolher um poder Um poder Qual poder vocês escolheriam? Qual poder vocês escolheriam? Invisível, né? Invencibilidade? Mas que tipo de poder e invencibilidade, irmão? Não existe Não existe Não existe ser invencível Para de graça, cara Para de graça, cara Não existe invencibilidade Todo mundo tem uma fraqueza, irmão Essa é a real A fraqueza da libera é o code Eu vou multar você Eu vou multar você Eu vou multar você Vou multar você, desgraça Eu vou multar você, desgraça Então acabou Acabou essa palhaçada aqui, entendeu? Acabou a patifaria Acabou a patifaria Acabou a patifaria Peraí, o que você falou? Peraí, fala de novo Fala de novo Quando o Kijair Bieber te matou Naquele dia Tô chorando de rir, véi Kijair Bieber Vamos para o alto Beçou a caixa Beçou a caixa, porra Ai, meu Deus Ai, meu Deus Hot Dogs Game Eu tenho os bugs também Fizeram reconhecimento de mapa Os caras tem várias molotobes Os caras tem várias molotobes, mano Eles tem várias molotobes Asentou demais isso, véi Nossa, aí é roubadia Detalhe, o que isso aconteceu? Tô vendo nada, né? Tô vendo nada, velho Ah, não, cara Que que é isso, cara? Qual sua nota como jogador de Faulmes? Zero, cara Zero, pelo menos você é zero Que imapitante, velho. Já tô, já. Pra bem, pra bem. Throwing smoke. Nossa, smoke velha dirigindo. Mas voltou, velho. Tá aqui, lá. Ah, para. Para, para com isso. Ensina, Lucas. Bora. O que? Isso é muito bom. Marota o tarique, velho. Ninguém marota o tarique, velho. Gal, eu tenho uma teoria pra essa zica da migra. Tá. É tudo uma questão de equilíbrio. A LG de 2016 e a SK de 2017 precisava morrer para nascer um novo gigante que foi você em 2018. Ah, ah. Pra Amíbar voltar a ganhar, você precisa sucumbir. É tudo questão de equilíbrio. Porra, mano. Eu vou ter que sucumbir, mano. Ah, não, velho. Maluco lopinho. Cheatou? Cheatou? Hã? Alguém? Alguém? O que vocês estão achando do mapa? Agora não, agora é sério. O que vocês estão achando do mapa aí? Ah, tá aí. O CS tá legal, né, mano? Ah, só de intervorecer que tá bom demais. É só o FPS que rateia demais. Não, eu tô achando o mapa de uma força aí. Eu só tô aqui que você tá aqui. É isso. Caraca. Taxa ele. Você vai ser taxado, irmão. Tu vai ser taxado, irmão. Tu vai ser taxado, hein? Clipa aí, velho. Olha isso. Olha isso, ó. Ó, ó. E o flash, mano. Se liga. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Pegou o pixel? Ó. Ó. Então toma, velho. Então toma, tá aí, velho. Aulas-tip-lutch.com Pode ser. 11, olha. Olha isso aí, velho. Olha, olha lá. Só uma palmas pra ele aí, rapaziada. Pode dar uma palma de palmas pra ele aí, ó. Para no meio do round, Verdun. É de duro, velho. Bora B, bora B, bora B. Bora, bora, bora. Matamos dois, matamos dois, bora. Matamos dois, bora. Matamos dois, bora. Chegou, chegou, chegou. Tomou o tag, tomou o tag, tomou o tag. Que mentira, velho. Eu tinha medo. Dois liga, velho. Tem encosta. Aqui a galera, ó. O neguinho que fica... Olha, mano. Aqui sou eu, velho. Técnico do time, olha lá, mano. É... Caramba, que saudade disso, velho. Que saudade disso, velho. Vocês falam que é mentira. Tem um vídeo comprovando. Eu nem sei quem fez esse vídeo, velho. Mano, tomando no copinho americano. Olha o cara conversando. Olha, pergunta. Isso aqui é o técnico perguntando pro jogador. Você tá bem? Porque o cara tá falando. O cara com a camisa 6, lateral. Olha lá. O cara me filmando. Tipo, velho, vai ficar aqui. Vai lá, mano. Se tiver mal, tá... Vitor, você joga de lateral se precisar, né? Olha lá. Já tô vendo reserva aí. Se joga de lateral, que é novo. O neguinho é vice-presidente do time, velho. Meu... O que que aconteceu aqui, velho? O que que eu acabei de presenciar? Alô? Eu tava buscando, saca? Por que eu tô falando isso? Porque eu acho assim, velho, a partir do momento que o Coldzera quer, velho, um dos caras mais icônicos do CS Mundial, ele sai pra um time do Brasil pra ir pra um time de fora, ele quer tá no time top 1, tá ligado, velho? Ele quer tá no time top 1. Ele quer tá no time que tá ganhando a p*** toda, tá ligado? Ele quer a p*** toda, né? Então, e a Faze, ela não tá nesse rolê, né? O Fênix, a mesma coisa, no sentido assim, o Fênix não que ele quer estar num time lá do top do mundo, mas o Fênix, ele continua jogando um CS, um CS legal, mas o Fênix não se reencontrou, né? Eu acho, eu vou falar aqui, eu acho que existe um mundo que se nesse ano as coisas pá, tal, não sei o que, tal... Mano, de repente, velho, não poderia ter alguém, né, pra fazer o The Last Dance, velho? Você arramei comigo, te chamei pra jogar CS. Você sabe que a minha agenda é muito cheia, ok? Tem muitas coisas pra fazer. Você não me chamou pra jogar CS, mas... E outra coisa, você vai jogar Fall Guys comigo, ok? Após essa partida aí de CS, pode usar o Fall Guys e me chamar, ok? Fall Guys. Tá certo. Tá bem ainda, o Black Duck, ele tá lá, ó. Olha ele lá, MK, ele tá passeando. Meu Deus do céu. Olha o Black Duck. Olha o Black Duck. Ele tá completamente perdido na partida. Ele falou, gente, será que plantaram pra cá mesmo? Será que é pra cá mesmo? Ele no clutch, ele no clutch. Black Duck, clica, Black Duck, clica, clica, clica. Ih, meu Deus, ele mirou na arma. Meu Deus, ele vai ganhar. Não, não. Ele parou de depulsar, cara. Meu Deus, os meus olhos sangram, MK, pelas barbas do... MK, eu acho que o nível do Douglas Adelha é tão elevado que eu não consigo entender o que aconteceu nessa jogada. Pior que aqui em Curitiba, como tava seca, tá faltando água toda hora, né? Aí os caras... Pô, os caras falam assim, vai faltar água até o dia do horário, daí a gente fica sentindo uma banho também. Um dia e meio, dois. Sério? Vocês ficam sentindo uma banho também? Ah, mas falta água, né? Vazou, né? Entendi. Mas o Lindinho não sabe disso, né? Não. Ah, mas vai saber, né? É, agora... Ah, ninguém vai clipar, não. Ninguém vai clipar, né? Ninguém. Não, ninguém vai clipar, né? Mas falou que não foi só eu, falou que foi o bando, né? O bando zicou, porque a gente já assistiu o Escadrinho. E eu vou mostrar que isso é uma bobagem. Eu vou assistir de novo. Ah, não, não, não. Eu não vou ouvir um negócio, uma besteira dessa. Então, velho, com esse deboche, eu acho o seguinte. Já que ele prometeu raspar o cabelo, vocês sabem que tem raspar e raspar, né, velho? Você pode pegar a máquina pra raspar dois, três, um... Eu acho, mano, que ele tinha que meter aquele careca-ovo, tá ligado, velho? Eu acho assim, porque ele falou, velho, ele meio que desdenhou, ele meio que zicou, ele fez tudo. Tem que ser aquela, mano, aquele assim, velho, o gilete, né? Gilete, velho. Tem que ser aquele que, tipo assim, velho, pro cara ficar parecendo um extraterrestre, velho. Talvez, parece que ele seja o seu objetivo. Through the flames, in the nade, that's death. No, the smoke saves him. And it's a multi for Stewie, it's four in quick succession. Stan pre-fire, and he wants to at least take a couple more with him, but Elyse isn't interested, and that's a quickie. Yo. Que loucura, a vida é dura, sem partura, só disputa, não fatura, só fratura. A essa altura não tem fuga, sente culpa, não se culpa, que cê surta e se encuta. Só escuta e estuda, meu curto, espero que curta. Desfruta da minha fuga, uma lua, vai mais uma, escuto de tudo um pouco. E minha mente mistura, fissura, acham loucura. E minha mente mistura, fissura, acham loucura, acham loucura.